E Yashmir deve colaborar mais uma vez entre si, atacando por dentro e por fora. Os Vex não tem a menor chance contra vocês. Uma entidade consumida por radiolária seria convertida em matéria-prima. As células em si seriam reestruturadas pelos Vex. Mas nem mesmo esse destino explicaria a capacidade de Yashmir desistir dentro da rede Vex. E Yashmir desistir dentro da rede. 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 E este é um request. E este é um exemplo que secondary. E este é um exemplo que está emissão do Vex. E este é um biliyor humano. Os Vex encontram uma variável cujo comportamento se intriga. Ela não pode ser simulada nem prevista. As ações dela são, por vezes, extremamente irracionais. A variável se aproxima. Ela se torna parte da equação. Exige reciprocidade quadrática. E então, restam apenas Vex. A variável se foi. As as cifras não são imbeciles para uma simiótica como você. A variável se aproxima. A variável se aproxima. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?